Com certeza, ou vai cair ou o governo tem que entrar num acordo. Isso foi acordado no ano passado, justamente na comissão de orçamento. Isso tem um cronograma a ser cumprido, foi aprovado com quase unanimidade dos parlamentares pela maioria. Então eu acho que isso deve ser cumprido. Se o governo não vier com a proposta de manter o cronograma e manter essas emendas que foram acordadas anteriormente, com certeza, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal devem derrubar os vetos.